Pedras maravilhosas e tudo dividido pra você em 5 vezes sem juros com 10% de desconto. Olha, o que não está sendo anunciado, 10% de desconto parcelado em 5 vezes. Ponta de estoque, estamos queimando abaixo do custo. Agora fala da marmoraria, um grande estoque. Olha, um estoque sensacional, a maior variedade de São Paulo, o maior estoque de São Paulo, tanto em piso como em chapa, pra fazer peça sob medida. E aquele acabamento de primeira, aquela peça que você quer pra sua casa, aquela mesa maravilhosa pra sala de jantar, você tá vendo aí nas imagens, com o piso do jeito que você sonhou, vem pra cá, GGM tem tudo pra oferecer pra você. Vamos falar de preço, Armando. Vamos direto nos mármores, mármore, crema, marfil, espanhol. É lindo demais. Medida 60 por 60, apenas 179 reais no metro quadrado em 5 vezes. Aqui, granito branco caribe. Vem da China esse granito super clarinho, 40 por 40, apenas 56 reais no metro quadrado. Pelo barulho do avião, você percebe, estão bem atrás do aeroporto. E aliás, o preço ali tá maior, você abaixou, né? Abaixou pra 56. Granito Samoa. Também abaixou o granito Samoa. Agora tá 44,90 o metro quadrado em 5 vezes, na medida 40 por 40. Vem pra cá, a gente finaliza aqui, ó, mármore, branco e Espírito Santo. Preço também tá fechado. Olha, tem duas medidas do Espírito Santo, 30 por 30 e 60,30. Apenas 22,90 o metro quadrado, tudo em 5 vezes, sem juros. A vida é da Pedro Bueno. 817 no Parque Jabacora. Tete, indo do aeroporto, como você ouviu, o telefone. 50,31, 57,21. E tem muito mais, né? Bem que tem muito mais. Isso aí.